Se a criança perguntar se eu sou diferente, não diga porque eu tenho uma doença. Não explique a minha universidade um tema ou lhe fazemos cuidados. É assim que o bullying começa. Eu não tenho um dodó. Não associar deficiência a sentimentos ruins. Eu e meu irmão somos autistas. E por isso algumas situações são muito difíceis para a gente. Quando uma delas acontece, podemos ter uma crise. E é muito difícil eu controlar o que eu faço quando eu estou assim. Mas explique que a gente são todos diferentes. Cada um tem algo que o torna incrível. E respeitar diferenças é que te torna especial. A sua criança crescerá sabendo ser uma boa pessoa e sabendo lidar com a diferença.